O número de empreendedores individuais formalizados em novembro passou dos 4 milhões e 600 mil. São Paulo foi o estado com mais formalizações, seguido do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. O trabalhador cadastrado tem direito aos benefícios da Previdência Social, como aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade. Para se tornar um empreendedor individual, o trabalhador deve ter faturamento bruto por ano de até 60 mil reais e exercer uma das 500 atividades da lista de ocupações permitidas ao setor, como pipoqueiro e cabeleireiro. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social.